O Prêmio Nobel de Química de 2012 foi atribuído aos americanos Robert Lefkowitz e Brian Kobilka. Os dois foram reconhecidos pelos estudos inovadores sobre os receptores acoplados às proteínas G, células que permitem ao homem adaptar-se ao seu entorno. As pesquisas de Robert e Brian revelaram os funcionamentos internos deste tipo de receptores que desempenham um papel essencial para a comunicação entre as células. Segundo o Comitê do Prêmio, saber como eles funcionam pode possibilitar a criação de medicamentos melhores e com menos efeitos colaterais.